Tô aqui na noite de hoje, deixa eu só focar ela um pouquinho mais aqui, aqui, essa é a Mestra Maria, ela foi resgatada há exatamente duas semanas, eu sei que é algo... Quer dar mais beijo? Ela foi resgatada exatamente há duas semanas e nessas duas semanas o Dr. Maurício e a futura Dra. Iris têm se empenhado grandemente para ela se levantar sozinha. Ela veio num quadro muito grave, inclusive, além da desnutrição, também com uma falta de hidratação tamanha, que o Dr. Maurício ficou uma semana com a futura Dra. Iris, uma semana, para conseguir estabilizar o quadro dentro dessa particularidade. E, obviamente, outros exames já foram feitos, inclusive raio-x, inclusive exames de sangue, tudo para quê? Para que o melhor tratamento... Ela traz a carinha dela pedindo carinho. Tudo para que o melhor tratamento possa ser dado. É sempre um ponto de reflexão, quando acontece um resgate, a gente pensar em todos os outros mestres animais que estão pelo mundo... Eu não aguento. Você dá carinho, assim, que é carinho? Ela aproxima. É sempre bom a gente pensar que a gente tem mestres animais no mundo inteiro, passando por situações muito difíceis, mas, por vezes, como eles estão dentro de um sistema de consumo, a gente pensa que está tudo bacana. Então, a gente precisa ter uma firmeza no pensamento, que foi o título que eu coloquei nessa live, e também anuncia os estudos do final de semana. Amanhã a gente tem estudo pelo Zoom e, no domingo, também estudo pelo Zoom. E por que a firmeza no pensamento? Porque se a gente fica um pouquinho mais... Não aguento, ela vem para perto. Se a gente fica um pouquinho mais à vontade na vida, com essas ilusões que o mundo vende, a gente começa a achar todo esse sistema de consumo e exploração natural, normal. E aí é o momento que a gente termina colaborando para um mundo que, se de fato a gente tivesse a coragem de questionar, a gente não participaria. Então, essa firmeza no pensamento que eu trago aqui é uma firmeza para a gente questionar. E eu comento mais com vocês. Se a gente olhar para trás, para os nossos antepassados, antepassados professores, antepassados mentores, antepassados parteiras, antepassados bruxas, será que a gente pode dizer? Bruxos que foram considerados assim pela igreja? Se a gente olhar para trás, para a nossa ancestralidade, eu diria que a gente deve essa firmeza no pensamento e esse questionamento para todas essas pessoas que antes de nós levantaram, levantaram a consciência, tentaram levantar a consciência do povo naquela época e dizer, olha, tem alguma coisa de equivocada. E daí o que aconteceu com eles? Eles foram queimados, eles foram isolados, eles foram envenenados. Isso a gente está falando de filósofo, está falando de mestre, está falando de pessoas que tentaram de alguma maneira falar que a sociedade não estava realmente caminhando para lugares onde o futuro seria promissor. Então eu coloco aqui que a gente deve isso para eles, porque essas pessoas... Eu não aguento. Não vou conseguir fazer a live, só vou conseguir te abraçar e te beijar, meu amor. Então essas pessoas... Tá bom, vamos fazer a live assim. Essas pessoas, elas perderam a vida delas para tentar colocar algum tipo de semente dentro de uma inconsciência coletiva para que a gente despertasse. E aí a gente, séculos depois, décadas depois, milênios depois, a gente ignora que essas pessoas morreram com esses esforços todos, que elas doaram a vida delas para tudo isso e a gente continua andando, fazendo o quê? Simplesmente transformando a liberdade que eles deixaram para nós, a liberdade para a gente estudar, a liberdade para a gente questionar, a liberdade para a gente viver nos nossos termos, ou seja, principalmente fazendo valer os nossos valores. A gente pegou essa liberdade e transformou em libertinagem. Porque basicamente a gente usa essa liberdade que foi deixada para nós pela herança dessas pessoas que perderam a vida para que a gente alcançasse relativa liberdade, a gente usa como libertino por quê? Porque a gente não questiona, porque a gente recebe o mundo dentro de todos esses sistemas de exploração, de sofrimento, tudo que está errado e a gente sabe é equivocado e a gente continua apoiando. Então, eu gostaria de colocar aqui uma firmeza no pensamento para a gente questionar, para a gente não deixar de questionar. Onde existe o sofrimento para qualquer espécie, a gente precisa parar e olhar e realmente perguntar para nós mesmos se a gente... Pronto, está chegando mais gente. Agora sim vai ser uma reunião aqui. Se a gente está participando contra ou a favor daquilo. Se a gente está realmente levantando a nossa consciência ou se a gente está se debruçando simplesmente, está se rebaixando na inconsciência. Porque outra vez, a gente gostaria que a gente olhasse para trás e falasse a gente deve, a gente deve para as mulheres que lutaram para que a gente pudesse estar aqui hoje, a gente deve para os filósofos, a gente deve para os bruxos, a gente deve para as parteiras, a gente deve... Pessoas morreram tentando levantar a consciência. E hoje, em teoria, a gente pode se posicionar como a gente bem gostaria. Só que a gente de posse a essa liberdade que foi conquistada pela nossa ancestralidade, a gente ainda assim dorme um sono profundo. Então eu gostaria de pedir aqui, vamos tentar realizar que a gente deve para trás. Ou seja, a gente deve. Esses seres adiantaram para a gente alguma coisa. É óbvio que a inconsciência predomina em qualquer época. Amanhã a gente vai estudar, nesse grupo de estudos, que acontece amanhã às 5 horas da tarde e depois no domingo. Não aguento. A gente vai estudar que desde quando o mundo é mundo, sempre existiu alguém que colocasse, olha, por aqui pode existir menos sofrimento, por aqui a gente pode ter mais consciência, por aqui a gente pode ser mais compassivo. Então, embora as questões sejam diferentes, dependendo da época que a gente vive, mas o sofrimento sempre esteve ali. Sempre esteve ali, ou seja, na nossa encarnação em função do nosso egoísmo e da nossa ignorância. Agora a gente realizando isso, falando, poxa vida, lá para trás lutaram, deixaram alguma coisa para eu poder trabalhar aqui hoje. Como é que a gente agradece para trás? Não agradece para trás. Então eu gostaria que a gente pensasse o seguinte, a gente deve ir para trás, porque essas pessoas fizeram por onde, e de novo, a inconsciência sempre existiu, e sempre parecia, sempre parece, inclusive nos dias de hoje, que o percentual consciente é sempre o menor. E aí o que acontece? A gente paga para frente. Então na hora de agradecer isso, a gente encaminha isso para frente. Como que a gente encaminha isso para frente? Para as futuras gerações. Através do exemplo que a gente dá. E o exemplo é também a gente questionar. É a gente questionar toda a forma de vida que a gente tem se relacionado hoje no planeta. Opa, está chegando mais gente. Ah, que maravilha. Que maravilha. É uma reunião. É uma reunião. Então, a gente questionar tudo isso e realmente decidir com essa firmeza de pensamento, falar, eu quero participar de um mundo melhor. E como que eu participo desse mundo melhor? Como que eu deixo esse mundo melhor? Através do meu exemplo. Porque é um exemplo também a gente questionar. É um exemplo também a gente se manter presente no momento a ponto de olhar e dizer, isso daqui não parece de acordo com os valores que a nossa humanidade diz sustentar. E eu coloco humanidade generalizada porque ninguém levanta uma bandeira que quer fazer mal para o outro ou que quer ser ruim ou que quer... Ninguém. Eu realmente vejo que essas coisas acontecem na nossa santa ignorância... Pronto, está chegando mais gente agora. Vem. Nossa, quanta gente aqui hoje, né? Então, se a gente para e olha, isso não está de acordo, então vamos questionar o que a gente tem comido? Vamos questionar o que a gente tem vestido? Vamos questionar a forma como a gente tem tratado a limpeza da nossa casa? Como a gente tem se comportado com as nossas crianças? Como a gente tem falado para elas como deve ser a vida de um adulto? E secretamente a gente esconde toda a nossa tristeza, a nossa depressão que está ali dentro do armário e um monte de remédio? Então, isso tudo a gente precisa colocar outra vez em consciência, essa firmeza no pensamento. E por que precisa de firmeza? Porque sem firmeza, o mundo ilude. O mundo, ele vai... Ele é muito sedutor. Ele dá razões falsas. Nossa, está chegando mais gente. Vem, Sócrates. Vem, meu amor. Vem. Cali, pode tirar o bumbum da minha cara? Vem, Sócrates. Sócrates chegou aqui também. Meu amor. Meu Sócrates. Calma, tem muita gente. Muita gente. Então, gente, eu gostaria de colocar essas reflexões porque enquanto a gente não pensa, a gente vive como se estivesse dentro de uma... É um marasmo. É como se o mundo... É um gás do sono que fica por todas as partes. E aí a gente começa a olhar para a Mestra Maria de novo, que foi resgatada há duas semanas, e a gente fala, nossa, que pena que aconteceu com essa Mestra Vaquinha. Está lá há duas semanas no Vale da Rainha e ainda não consegue se levantar. E os veterinários estão e tem todo o custo de tudo isso. A gente tentando, sofrendo aqui para levantar os fundos e vamos, e vamos, e vamos. E parece que é um caso isolado. E não é um caso isolado. É um caso que simplesmente veio à tona porque ela perdeu o valor comercial. Mas enquanto eles têm valor comercial, eles seguem sendo explorados, eles seguem sendo abatidos, eles seguem sofrendo, só que a gente não está vendo. Então vamos olhar, vamos questionar, vamos manter essa firmeza no pensamento. Não? Sim. Vamos manter essa firmeza no pensamento para que a gente possa questionar a vida ao nosso redor. Duvidar é uma coisa perigosa. A dúvida, nos estudos que a gente faz, a gente sempre comenta, até citei a professora Glória Alieira, do Vedanta, do Rio de Janeiro, e ela tem uma tirada para a dúvida que é fantástica. Ela fala que dúvida é pior que Mestre Piolho, acaba com a cabeça de quem for. Então, sempre focar a firmeza do pensamento de vamos questionar, mas não vamos duvidar. E a partir do questionamento, as decisões. E depois das decisões, então a ação. Agora, tudo com muita clareza e muita lucidez. Porque, de novo, fora dessa firmeza, o mundo ilude a gente e fala que tudo bem, nossa, que judiação, coitadinha, está lá. E as outras todas, bom, e daí a gente entra no açougue e está tudo bem. A gente vê tudo o que está acontecendo no mundo e está tudo certo. E a gente começa a normalizar tudo isso. E quando a gente normaliza o sofrimento e normaliza a exploração, isso também começa a ir em outros lugares da nossa vida que, por vezes, a gente só vai perceber quando se encontra numa relação abusiva, inclusive entre seres humanos. Não só a relação abusiva que a gente tem com o meio ambiente ou que a gente tem com os mestres animais, mas uma relação abusiva onde a gente normalizou certos padrões de conduta. E aí, uma hora, a gente está lá como vítima e outra hora a gente está lá como opressor. Então, quero chamar isso aqui, invocar realmente forte na gente tudo isso, chamar vocês constantemente para esses estudos. E se não forem nos estudos aqui no Vale da Rainha, esses estudos que a gente promove pelo Zoom, outros estudos, mas fazer sempre um espaço para que a gente possa se entender melhor. E nessa compreensão mais clara, mais translúcida de quem nós somos, poder usar, ou melhor, poder permitir que a nossa vida seja usada para aspectos maiores do que o nosso egoísmo e a nossa ignorância. Porque o sofrimento que existe é algo que eu não consigo nem mensurar. Aqui no Vale da Rainha, hoje mesmo, chegou um novo pedido de resgate. Eu pedi para o rapaz esperar até amanhã para a gente ver se consegue algum lugar por aqui. por que lugar? Porque ela também está caída e também a partir da hora que ela está caída ela perde valor comercial. E aí, então, ela é descartada. Agora a gente pode olhar e dizer assim, não, coitada, quem faz isso? Se não fosse isso, ela estaria em uma linha de produção para leite e quando ela não dá mais leite, ela vira, da mesma forma, um produto para abate. Então, precisa entender que esses casos não são isolados. E eu realmente invoco outra vez essa firmeza de pensamento para que a gente possa entender o nosso papel no mundo e como que tudo isso está influenciando até na maneira que a gente tem educado as nossas crianças. E não significa as nossas crianças, os filhos direto da gente, ou seja, mas as futuras gerações que a gente dá exemplo. Porque a gente continua dando exemplo que tudo bem destruir o meio ambiente, tudo bem abusar do mestre animal, tudo bem a gente arrancar as terras dos indígenas, tudo bem a gente não se importar absolutamente nada com o outro, desde que a gente esteja bem, tudo bem a gente morar numa sociedade que é absolutamente competitiva e ignora a dor de qualquer outro ser, não importa se é da mesma espécie que a nossa. Então, queria só outra vez enfatizar, vamos deixar de olhar para tudo isso como normal, vamos deixar de normalizar o sofrimento, a exploração e questionar, questionar verdadeiramente como eu posso fazer as coisas diferentes. E aí, gente, nesse tópico, eu já, ou seja, emocionada essa semana, eu estava reunindo por causa dos estudos, desse fim de semana, que acontecem amanhã de novo, o Dama Apada e as Quatro Nobres Verdades. E quando a gente fala disso, é óbvio que a gente está falando de uma escritura ou de um escrito ou de um texto, mas além disso tem as pessoas que deixaram, as pessoas que lutaram para que a gente, 2.500 anos depois, tivéssemos acesso a isso. Num tempo onde não tinha servidor, não tinha backup, não tinha internet, ninguém guardava as coisas na internet, não tinha nuvem, nada disso. Num período, nesses 2.500 anos, onde a gente passou por guerra, onde coisas aconteceram que tentaram se destruir o ser humano nessas colonizações, e ainda assim a gente tem acesso a tudo isso. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui, ou seja, dessa firmeza de pensamento, que por vezes a gente está nesse mundo e parece tudo tão absolutamente difícil, eu só quero lembrar, como a gente lembra a Mestra Maria aqui, como a gente lembra essa Mestra Vaquinha, que está esperando algum socorro, e vamos torcer que a gente consiga criar esse espaço físico aqui, para poder acolhê-la. Como a gente fala, para cada um dos Mestres Animais, como essa mocinha que está aqui, deitadinha comigo, a Mestra Ewa também está aqui, um pouquinho mais, tem alguém lutando por eles. E eu gostaria de falar para cada um de nós, eu inclusive, que a gente se lembrasse, tem alguém lutando por nós. Do mesmo jeito que amanhã esses estudos vão falar isso para nós, porque alguém lutou para colocar as palavras do Mestre de uma forma que a gente pudesse receber. Imagina se a gente tivesse perdido as palavras de Krishna, as palavras de Buda, as palavras de Cristo, as palavras de alguém lutou. Alguém lutou para que a gente recebesse, ainda que de forma distorcida, porque a gente sabe o que a igreja fez, a gente sabe o que o budismo machista fez, inclusive, tirando de qualquer forma de documentação as discípulas diretas, femininas, ou seja, as mulheres que participaram na época. A gente sabe que tem distorção, mas ainda assim a gente tem um material hoje. Então tem alguém lutando por nós agora, e por vezes a gente nem sonha, a gente está passando por uma dificuldade e a gente se acha sozinho no mundo. E eu só queria que a gente lembrasse disso, cada um de nós, que a Mestra Maria se lembre disso, que a gente se lembre disso, tem alguém lutando por nós agora, lutando para que a nossa consciência se expanda, lutando para que a gente evolua, lutando para que a gente aprenda, lutando para que a gente encontre bênção e graça, lutando para que a gente cure as nossas feridas, para que em vez de perdão, a gente fale em compaixão, para que a gente expanda a nossa consciência, para que a gente use a nossa vida para o serviço. Tem alguém lutando por cada um de nós. E eu gostaria de lembrar disso outra vez, porque o mundo está parecendo tão caótico e tão perdido, que eu vejo pessoas, boas pessoas, com depressão, exauridas, tristes, isoladas, e aí o serviço fica comprometido. Porque as pessoas, elas se veem, elas falam, não existe mais saída. Aqui não existe mais forma de mudar. Existe forma de mudar. Enquanto a gente tem esse chamado e essa chama ardente no nosso coração, existe. E se ficar muito difícil, como está para a Mestra Maria e ela está lutando, a gente lembrar que, como tem gente lutando pela Mestra Maria, especialmente o Dr. Maurício, a futura Dra. Iris, a gente aqui, as orações de vocês, tem alguém lutando por você também. E que isso aqueça, aqueça o teu coração. Saiba que tem alguém lutando por você. Alguém que, quem sabe, como a Nanda, lá na época do Buda, 2.500 anos. Alguém que abriu caminho para que depois mulheres pudessem ser parte da ordem. E que a gente não conheceu, não viu, não soube, mas ele lutou, ele fez. E hoje, a gente está bebendo dessa fonte. Então, se lembra disso, para ter um pouco de gratidão no coração, quando o coração ficar muito apertado, lembra que talvez você não conheça, como a Mestra Maria não conhecia ninguém há duas semanas, mas existe alguém lutando por você agora. E que isso, faça o teu coração florescer e faça algum senso de esperança, desabrochar, nos momentos mais difíceis da tua vida. Porque a gente precisa, de cada um de nós, no serviço. A gente não tem o luxo hoje de simplesmente sair do campo de batalha e desistir. Isso não só pelo serviço que a gente apresenta para o mundo, mas também pela própria saúde da nossa alma. De viver, passar pelo mundo sem ter permitido que as desilusões, que os sofrimentos, que as dores nossas e dos demais tivessem arrancado da gente o nosso potencial de crescer, de servir, de amar, de sentir compaixão, de fazer algo diferente para as futuras gerações. Dentro de todo esse quadro dela, que eu comentei dos exames e de todas as coisas, é muito comum também que as pessoas coloquem para nós, eu queria tanto ajudar, mas eu não consigo. Ajudar financeiramente pode ser feito por esses estudos e eu adoro quando as pessoas vêm para os estudos ou vêm para a ioga, porque é uma forma que eu sinto que os estudos retribuem o que as pessoas estão doando para o Vale da Rainha. Porque os estudos trazem um aconchego no coração tão bonito. Mas existem pessoas que vão dizer assim, putz, eu queria muito participar do estudo, mas eu não tenho como colaborar. Se esse é o teu caso, saiba que aqui, no Vale da Rainha, e sempre na minha vida como instrutora de ioga, eu sempre acolhi todas as pessoas que quisessem participar das aulas, das meditações, da filosofia. Se você pode contribuir, vai ser uma benção para eles. Se você não pode contribuir, vai ser uma benção ainda assim que você tenha acesso a essa informação, a esse conhecimento. Então, sempre escreve para nós se tiver alguma necessidade especial. Aí, fora isso, tem as outras contribuições. Você pode ser parte do Ashland, você pode fazer uma contribuição no Pix. E aí tem a pessoa que fala, putz, eu queria contribuir mesmo. Eu não estou interessada no estudo, eu só queria contribuir. Só que eu não tenho condição financeira de fazer isso agora. Então, agora, a última notícia que eu deixo para vocês é que o Abilion, que é um aplicativo que você pode baixar, fazer avaliações de produtos sem nada de origem de mestre animal. Isso inclui óleo de soja, azeite, sabão em pó que não testou e não tem nada também desses seres. Bom, o Abilion agora está traduzido. Então, você baixa o aplicativo, faz as avaliações e se você precisar de ajuda, escreve para nós também que a gente orienta. Para cada avaliação, você destina um dólar aqui para o Vale da Rainha. E, especialmente agora, a gente está passando, o nome da Mestra Maria veio por quê? Porque ela foi resgatada no lançamento, no final de semana do lançamento do Centro Educacional Nova Terra. Então, agora, basicamente, quando a gente fala do Abilion, a gente está falando de tudo que é da Nova Terra, de tudo que significa educação aqui, e isso inclui crianças e inclui o hospital. E nas crianças, além da educação, a gente também está falando das crianças que estão em cunha, dos mestres bezerros que vão ser providos através desse Centro Educacional, também em programas que a gente, enquanto equipe, está em processo de elaboração. Então, se você quer contribuir, de novo, quer fazer parte do estudo, não tem como contribuir, fala com a gente. Tem como contribuir, até amanhã ainda dá para se inscrever. Quer fazer um Pix, maravilha, a gente agradece, fantástico. Não tem como fazer uma doação financeira, baixa o aplicativo Abilion, agora ele está em português, ficou muito mais fácil. Faça avaliações de produtos sem nada de origem de mestre animal. Para cada uma das avaliações, se reverte um dólar e esse um dólar será usado especialmente para beneficiar veterinários, para beneficiar crianças. E aí, em consequência, quem é beneficiado? Todos os outros seres. Porque não existe forma da gente crescer e o que está em volta da gente não sofrer, e sofrer não é uma palavra, não ser somado por alguma grandeza que a nossa alma alcança. Não existe como. Por isso, tudo que é caminho espiritual favorece o outro. Tudo que é um caminho de elaboração favorece o outro. Tudo que é um caminho onde a gente perdoa, fica mais leve, ganha esclarecimento, procura sabedoria, favorece o outro. Ainda que a princípio a gente possa olhar e falar não, mas isso aqui é só para mim, será que eu estou sendo egoísta? Não. Porque toda vez que a gente se esclarece, esse esclarecimento vai permear todas as nossas relações, ele vai permear o nosso estilo de vida, ele vai conversar, ai meu Deus, que abraço gostoso. Ele vai permear toda a forma, não aguento como é carinhosa, ela fica se jogando. Ela vai permear todas as nossas relações, essa sabedoria que a gente alcançou, essas reflexões que a gente teve mais profundas, cada vez que a gente sair do raso da vida, isso vai acontecer. Então, gente, eu deixo aqui essas mensagens todas, firmeza no pensamento. Lembra que tem alguém lutando por você agora, para você crescer, para você florescer, para você desabrochar, para você, para a tua vida, para a tua vida servir outros seres. Lembra que existe forma de contribuir com qualquer aspecto que sirva algo maior que a gente. Por vezes, isso não está óbvio para nós, mas existe como, porque cada um tem alguma coisa para dar, seja o próprio tempo, seja o sorriso, seja uma escuta compassiva, mas existe algo para ser feito. E eu gostaria, finalmente, que ninguém, nenhum de nós, desistisse, porque outra vez, o mundo hoje não comporta mais esse luxo nosso. A gente precisa, sim, contribuir. A gente precisa, sim, oferecer algo maior do que os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa pequenez. Então, eu agradeço muito aqui por encontrar em vocês ressonância para essas palavras, para esse serviço. E espero que, à medida que a gente vá caminhando nessa jornada, a gente possa ver Mestra Maria em pé e a gente também possa ver Mestres Bovinos não caírem. Porque aqui a gente está operando para levantar a Mestra Maria. Mas o ideal é que a gente trabalhe para as Mestras Marias anônimas não caírem. Como Chico Xavier disse, o ambiente mais limpo não é aquele que a gente limpa o tempo inteiro, mas é aquele que suja menos. Então, a gente precisa mudar a lógica das coisas. A gente precisa, outra vez, questionar. A gente precisa ter um intelecto vivo. A gente precisa ter presença de espírito. A gente não pode deixar que o mundo comum imprima na nossa alma e no nosso coração que o que a gente está vendo é normal. só se tornou comum, mas não é normal. Vamos deixar de normalizar a nossa sonolência, vamos deixar de normalizar a nossa depressão, a nossa tristeza, o nosso senso de impotência. Vamos começar a fazer algo maior e encontrar essa força em nós e quando a gente não encontrar, lembrar de novo, tem alguém lutando por você agora. E quem está nos estudos amanhã vai saber um pouquinho mais desse ser que a gente sempre fala muito do Buda, falando do Dama Pab e das quatro nobres verdades, mas a gente vai falar um pouquinho do Ananda também e tantas coisas lindas que ele fez que reverberam em nós mesmo hoje. E outra vez, quem sabe quantos Anandas não tem na vida de cada um de nós agora, vibrando para que a gente cresça, floresce e desabroche. é isso, né, meu amor? Quer falar mais alguma coisa? Para finalizar, gente, nunca se esqueçam que eles são seres absolutamente amorosos, carinhosos e que eles só estão esperando a gente despertar para que a gente possa receber o amor que eles já devotam para nós, mas que a gente ainda não tem maturidade para receber. Acho que eu dedico o final dessa live para um grande orientador que eu tive e me emociono um pouco. Ele dizia para mim sempre que para a gente medir a nossa maturidade pela nossa capacidade de poder dar e receber amor. Que a gente tem essa capacidade mais e mais. Mestres animais certamente já tem. Para quem eu vejo amanhã nos estudos, cinco horas começa. Quem quiser se inscrever, o link está na bio. Quem quiser se inscrever e não tiver como pagar, por favor, entre em contato para a gente facilitar para você chegar. Quer colaborar com o Santuário? A Billion está traduzida. Baixe o aplicativo e se tiver dúvida procura a gente. A gente muito, muito, muito agradece poder ter a companhia de vocês nessa senda. Amor, 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 sentir aqui. Amor, 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 eu recebi. Amor, 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 o amor vai me guiar. Amor, 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 o amor vai nos curar. Que ela se cure no físico e a gente se cure na consciência. Grata por me ouvirem. Firmeza no pensamento para cada um de nós. Amor, 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 amor. Amor. Amor.